Eu não sou mais menino, olha eu já sei o que fazer Já me ensinaram que eu nem mais a mulher Quando se deita é só pra não Vão, 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 fudrigar, ah, ah, fudrigar, 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 bicho Que eu digo é ful, vão, vão, fudrigar, 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 fudrigar Eu vi o papai dizer pra mamãe que ia pegar a mama para bater É porque ela antes de se casar, ela tava saindo, era só pra ai Fudrigar, 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 fudrigar Eu digo é ful, que eu não vou, fudrigar, 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 fudrigar E é pra quem sabe fazer Porque se não, toma cuidado Se não, mas parte, vai se arrepender Delicação! Fudriga, fudriga, fudriga Eu digo, fudriga, fudriga, fudriga Mas fudriga é coisa boa E é pra quem sabe fazer Ora, porque se não, toma cuidado Se não, mas parte, vai se arrepender Fudriga, fudriga, fudriga Eu digo, fudriga, fudriga Eu digo, fudriga, fudriga Fudriga, fudriga Eu digo, fudriga, fudriga Fudriga, fudriga Fudriga Sem pra mim, minha lambosa Escapo pela caixeta O patrucho não varqueta Posse o cavalo na pista Deixe que eu seguro Segure nesse rabo Faça a mão no rabo dela Eu não posso perder Quando o forró começou Eu me dancei mais a bela Uma bichinha mais gostosa Do que a dívida novela O canto é sem regom Reparando o sol pra ela Pelo em pereço uma pista Pelo em pereço uma pista Pelo em pereço um pacote No rabo dela No rabo dela Faço um desenho Minha rapinha amarela É no rabo dela No rabo dela Faço um desenho Minha roupinha amarela Já sabe dizer Pra menina Já sabe dizer E Adriano O assado Foi numa festa de gato Que eu vi essa cidadela Onde eu vi a florada Está porra cancela Eu posso dançar No caboclo que dançando Do que tu acela Bate o cavalo na pista Pegue no rabo Pela Passa a mão no rabo dela Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passa o ar do pacote Eu não posso perder Minha rapinha amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Não posso perder Minha duvida parada Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Não posso perder Minha duvida amarela Queima!